Tá dando tchutch, gente. É sempre assim. Domingo, dia corrido. Tirei o domingo pra fazer gravação pra vocês que a gente tem uma nova hora trabalhando. Olá, minha amiga Beth. Olha, eu esqueci de falar pra vocês o mais importante. Que a primeira vez que eu vi esses chinetinhos, eu achei que era coisa do Sul, hein? Foi a minha amiga Elizabeth, do Rio Grande do Sul. Eu vou deixar ele, Estela. Foi a minha amiga Elizabeth, do Rio Grande do Sul, que me mostrou como é que se faz. Não, ela não me mostrou como é que se faz. Ela me mostrou o tapetinho que ela tava fazendo. E era o chinelinho. Eu achei uma graça e tal. Mas eu nunca tinha visto aqui no Rio de Janeiro. Então, depois que eu vim na casa da minha outra amiga, eu fiquei animada a te fazer o chinelinho pra vocês. O Brasil inteiro ficar conhecendo. Ele é pequenininho, ele fica pronto rapidinho. Mais ou menos meia hora. Quer dizer, num dia dá pra fazer pelo menos 10 chinelinhos, né, gente? Então, é lucro certo. Então, tá bom, ó. Ó, tá pronta aqui a parte do ovo. Vamos deixar essa aqui por último. Vocês podem vir aqui por dentro. Tá focando, minha filha, ó. Vem aqui por dentro. Não tira da máquina, não. E já começa colocando as partes vermelhas. O vídeo do chinelinho, gente, ele vai ficar longo. Tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui o começo. Porque pra quem tem prática costurando, já sabe que é pra contornar tudinho aqui dentro com vermelho. E depois, quando eu estiver finalizando o chinelinho, eu mostro pra vocês. Então, como eu tava falando, Beth, minha amiga do Rio Grande do Sul, que eu conheci aqui no YouTube. O YouTube fazendo grande enlaço de amizades. Porque aqui eu tenho conhecido bastante pessoas interessantes, legais. Pessoas que gostam de artesanato, eu acho. Eu acho. Na minha opinião, são pessoas que têm um grande coração. Então, eu tenho conhecido muitas pessoas que têm esse grande coração. Vou aproveitar pra chamar a atenção da minha filha, que cortou os retalhos. Sino demais. Estela, dá pra você cortar esses retalhos mais grosso? Ah, mão querida, né? Chamar a atenção da minha filha. Gente, a minha filha é corta o retalho pra mim, tá? Mas é sempre eu, é sempre eu, tá? Fala a mão de mim, né? Ah, ela tá exagerando. Só tem eu. Só tem eu. Vamos, não tem eu. Calma, não faz nada. Só eu. Calma, não faz nada. Calma, vamos ficar atrapalhando as gravações, né, gente? Então, olha só. Eu pego aqui no saco, taco o retalho. Tá aqui o retalho. Os pedacinhos também servem. Mas pra ser rápido, eu procuro o quê? Pedaços maiores. Isso aqui não tem nenhum pedaço maior. Ai, que atraso. Ai, que atraso. Aqui, achei um pedaço grande. Não, mas aqui, ó. A sua filha sem pedindo. Ó, gente, olha só. Tá vendo? Ela achou esse pedaço aqui. Esse pedaço eu não corto, não. Eu vou usando ele todinho, ó. Como é que vai ser rápido pra fazer o contorno. Já vou me despedindo e pedindo pra vocês dêem like em todos os vídeos. Porque o que tá acontecendo com o meu celular, ele para a gravação sozinho. Automaticamente, ele para a gravação. Então, se a gravação parar no meio do caminho, bye-bye pra vocês. Dê like no vídeo. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Que vai ter sempre novidades. Porque sempre tem coisa pra se falar, né, gente? Sempre vai ter novidades. Então, olha só. Olha como é que você faz o contorno. Eu vou contornar toda a tirinha branca. Tem umas meninas que me perguntam qual é a distância. A distância é de mais ou menos um dedo. Mas isso vai perto de vocês. E também vai depender do tamanho do retalho. Pra esse retalho aqui, a distância de um dedo tá ótimo. Só que eu boto menos. Porque eu gosto de deixar eles todos em pézinhos. Bem armadinhos. Então, eu boto quase meio. Só que aí o tapete demora, mas vai ficar pronto. Então, o que que eu faço? Numas eu boto menor. Noutras eu boto maior. Então, gente, o vídeo vai parando por aqui. Porque era onde que eu queria chegar. Mostrar pra vocês que agora pra fazer o chinelo, é só enchendo ele agora com uma cor diferente. Vocês podem escolher a cor de vocês. No próximo vídeo, eu acho, acredito eu que vou estar finalizando o chinelinho, tá bom? Então, bye bye pra vocês. Até a próxima gravação.